Caio preparado, tomou distância, refugou, partiu, bateu pro gol, pra fora do gol! Pra fora! Perdeu! Caio chutou pra fora, bateu na paredão do estádio, meteu no canto direito, pra fora do gol, Maiara! Impressionante, Marcelo, ele conseguiu chutar a bola pro lado direito, pro lado esquerdo do gol. O goleiro Demison não teve nenhum trabalho. Tá autorizado, Pelezinho, partiu pra bola, uma paradinha, autorizado, correu, defendeu Wellington! Livaldo Wellington! Batida de perna direita, goleirão foi bem, fez que ia pro lado esquerdo e foi pro lado direito. Bela defesa, não bateu bem o Pelezinho, goleirão pegou, tá tudo igual, Marcelo. Ele tá com o jeito que vai bater de perna esquerda, partiu pra bola, primeira paradinha, bateu pro gol! Gol do Camboriú! Balotelli marca, um pro Camboriú, zero pro Maringá, um perdido pra cada lado, um gol agora. Bateu bem agora o Balotelli, hein, Maiara? Batida perfeita, com direito a paradinha ali, chute certeiro, não deu chance ir pro goleiro Demison. Torcedor, eu acredito, toma longa distância. Bruno Lopes, camisa número nove, entrou agora. Artilheiro do Maringá, partiu pra bola, perna direita, meteu pro gol! É pra fazer... Gol! Bruno Lopes! Maringá, rara! Goleiro, pro canto, bola no outro, rasteirinha, canto direito, baixo, caixa do Maringá, futebol, Bruno Lopes, marca e baldo! Rion Felipe, camisa sete. Felipe, que vai pra batida, autorizado, correu, bateu pro gol! Gol do Camboriú! Vinícius! Camisa dezessete, bateu forte, rasteiro, Maiara! Mais um chute perfeito do Camboriú, sem chance pro goleiro Demison, que tentou ir na bola, foi pro lado direito, vazando ali entre as mãos dele. Demora-se um pouco, olha fixo pra bola, autorizado, paradinha, Ronald meteu, golaço! Gol! Gol! Maringá, Ronald! Ronald! Que categoria do zagueirão! Uma paradinha, o Wellington foi pro canto, ele meteu na gaveta, no lado direito, golaço, Ronald! Agora, Maringá 2, Camboriú 2, dos pênaltis, Maciel! Tranquilidade, zagueirão mostrou que zagueiro conhece do riscado, batida perfeita, olhou fixo no olho do Wellington, e meteu no fundo do barbante, o torcedor vem junto! No centro do gol, Zé Pedro colocado, partiu pra bola, bateu pro gol, do Camboriú! Zé Pedro marca, cobrou bem, Camboriú faz 3 a 2, fala Maiara! Compensando o primeiro perdido, três batidas seguidas perfeitas do Camboriú, camisa 3, Zé Pedro bateu bem na bola, sem chance pro goleiro Demison! Goleiro o Wellington no centro do gol, se o Matheus Moraes fizer empata, ele partiu pra bola, deixou de perna esquerda, foi pra perna esquerda, bateu! Nossa, golaço! Gol, Matheus Moraes! Ele ameaçou bater de direita, fez um giro, veio pra perna esquerda, rolou a bola, canto baixo esquerdo do Wellington que foi pro direito! Que coragem, Matheus Moraes, linda cobrança, empata, Maciel! Gol, quinta cobrança, tá 3 a 3, Léo Campos, canhoto, lateral, fora da área, trotou, bateu pro gol, Demison, gol! Gol do Camboriú, Léo Campos, o Demison foi pro canto, espalmou, agora subiu, bateu no travessão e entrou, o goleiro do Maringá acerta a trave! E a bola entra, matou de 1 por 1, Serginho, artilheiro do Maringá, craque do Maringá, ele tem intimidade com a bola, Serginho colocado, dá meia lua, paradinho, autorizado, correu, bateu! Gol do Tricolor! Serginho! Cobrança de manual, Wellington pro canto direito, bola no canto baixo, rasteiro, Maciel! Maringá gelo, a experiência do 37, pênalti decisivo, meteu no fundo do barbante, tudo igual, agora nós teremos as cobranças alternadas, o Camboriú bate primeiro, Marcelo! Aburramos de Oliveira, Milton Júnior, jogueirão, partiu pra bola, bateu, rasteiro, gol! Do Camboriú, Milton Júnior bate bem! Tá na frente o time do Camboriú, torcedor a pupa, vem Serginho, Serginho autorizado, ameaça de bater, voltou, atenção, Serginho meteu pro gol! Gol do Maringá! Boreirão acertou o canto, mas o Serginho bateu alta, meia altura, na bochecha da rede, gol do Maringá! Marcelo! Serginho, foi convicto pra bola, batida seca, canto esquerdo do goleiro Wellington! De azul, Wellington contra de amarelo, Denison! Goleiro Wellington do Camboriú autorizado, alternado, bateu pro gol! Gol, categoria! Meteu no canto, direito, alto, não deu pro Denison, o Camboriú faz dois, o Maringá tem um! Maiara! Bateu muito bem o goleiro Wellington no canto, direito, ali, sem chance, mais uma vez pro goleiro Denison, que não tá tendo um bom dia ali no gol! Wellington no centro do gol, Marcos Vinícius correu, bateu! Defendeu o goleiro! Canto direito, Wellington defende o Camboriú, passa pra próxima fase! No jogo, 1x1 aqui em Maringá! 0x0 em Itazai, os torcedores, os jogadores fazem uma festa incrível! Alelu! Tchau!